Ora, viva, meus amigos, cá estamos nós para um especial do Festas da Graciosa. É especial, porque nós somos pessoas especiais. E, portanto, isto para dizer o quê? Num domingo de Santo António da Vitória, estivemos até à noite, como podem ver, está à noite, para filmar o concerto da Filhar-Marca de Imaculada da Conceição da Lomba da Fazenda, na ilha de São Miguel. E a isso nós vamos fazer, esta filhar-mónica, é isso que nós vamos ver, esta filhar-mónica é regida por Almarim Silva. Quem não conhece o nosso Almarim Silva, da Ilha Graciosa, o graciosense de Gema, e que já está há alguns anos fora da Ilha Graciosa, em São Miguel. E é esse concerto que vamos ver, que foi muito especial, e não só. Será que é só a filhar-mónica de São Miguel que vai atuar? Fica a pergunta, veja, até o fim, até já. Fica a pergunta, veja, 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 até já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Espero que estejam a gostar deste início de concerto. Queria dar continuidade a este concerto, portanto, desde já, uma pequena homenagem a quem, se calhar, tenha sido, não vou dizer o primeiro, mas um dos responsáveis para, pelo facto de, por exemplo, de hoje estar aqui, o Mestre Referente. Muito conhecido aqui na ilha, muito conhecido aqui, junto das Filhar Mónicas, aqui da ilha, e, de facto, foi ele que, realmente, aqui há uns anos, quando estava a dirigir a Filhar Mónica aqui, de Guadalupe, que deu a oportunidade, portanto, para o meu pai iniciar também nos seus primeiros passos em direção. Foi o meu primeiro maestro, foi aquele que copiou à mão a minha primeira música, nunca mais me esquece da marcha grave Rosas de Maria, não havia a terceira trompete, mas lá o Sr. Recuíno, o Mestre Recuíno, portanto, copiou a minha primeira parte que fiz, portanto, realmente, tem algum significado para mim, todo aquilo que fez. A gente depois cruzou-se noutras instituições, nomeadamente o Recuíno dos Artistas também, mas, realmente, queria aqui sublinhar o primeiro passo, o primeiro passo que ele deu, que ele acompanhou, numa primeira passo, e também acompanhou o Mapaio, dando-se essa oportunidade. Neste sentido, convidei-o para dirigir uma marcha de concertos, uma marcha de concertos, que eu sei que ele gostava, e que os músicos da Velha Guarda, não sei se estão aqui alguns, mas alguns músicos da Velha Guarda, e recordo-me disto, e recordo-me de ouvir esta marcha de concertos, estou a falar do Minho e Galiza, Minho e Galiza, e recordo-me desta, aqui na vitória desta marcha de concertos, ainda sei tocado ali, mais no Santos, com aqueles salgueiros a rodar o nosso palco, e lembro-me desta marcha de concertos. De maneira que, hoje, queria recordar esta antiga marcha de concertos, da auditoria de Miguel de Oliveira. Queria agradecer também, aqui mais uma vez, ontem tivemos um ensaio de preparação, aqui com o mestre Rufim, e eu para casa no carro, a gente estava, estávamos a falar aqui do andamante, ou estava pelo pote com o andamante da marcha de concertos, e eu lhe ofereci-me aqui, uma coisa que eu realmente considero que tem muito valor. Estou a falar aqui de uma parte do espolho dele. Estou aqui a falar de quatro batutas, que ele utilizou, nas quatro filhar montas, por onde passou. E ele está me dizendo, São Mareno, tu vais ficar com isto? Para recordação? Ele bem que me disse, associou o nome da filhar monta que é cada batuta, mas eu não tomei nota, mas não vou para São Miguel sem ter este banco lá, e quero ficar com este banco lá. De maneira que eu queria agradecer-lhe publicamente, portanto, este espolho que me entrega, realmente tem muito significado. Muito obrigado, Sr. Portanto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 reunir quer recursos humanos, quer recursos materiais, mobilizar estes recursos em dias que às vezes não estão previstos. Portanto, queria agradecer esta sensibilidade e este apoio que foi dado pela Câmara Municipal de Santa Cruz da Graçosa. Queria também agradecer a Câmara Municipal de Nordeste, à Junta de Freguesia também da Lomba da Fazenda, porque de facto apoiaram-nos, quer também parte da alimentação, quer nas deslocações, a Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda apoiou, portanto o transporte da carrinha, porque realmente nós estamos aqui e foi logo uma necessidade sentida por muitos músicos, ninguém que damos um café para tomar e realmente para nós chegarmos a um café tínhamos que andar um pouco. Portanto, a carrinha veio com matar esta necessidade e esta necessidade de movimentar também e mobilizar todos os instrumentos que nós estamos, principalmente os de percussão. Queria agradecer o Banco Regional dos Açores, porque através do programa Bento Voz foi possível também colaborar e apoiar a nossa deslocação aqui à Graçosa, sem esse apoio nós não podíamos estar aqui presentes. E a Tico Pessoal também queria agradecer aqui o André Couto, porque de facto foi ele que organizou esta candidatura, que pôs esta candidatura a seguir em frente. Portanto, muito obrigado André. Espero que este tenha olhado a máquina para as próximas vezes. Queria agradecer também aqui o Centro para o Criado da Luz, a Junta de Freguesia da Luz e a Junta de Freguesia também do Guadalupe, porque apoiamos em termos de transporte, em termos de transfer, portanto, do aeroporto aqui para a Vitória e também quando o nosso regresso aqui da Vitória para o aeroporto. Portanto, muito obrigado. Queria agradecer também aqui a Sociedade Recreativa da Vitória, principalmente aqui ao seu Vice-Presidente, ao Rafael, que realmente tem estado também sempre presente, tem estado sempre lá a ver se falta alguma coisa, se está tudo em dia, se há algum problema. Portanto, muito obrigado por estar sempre ali ao nosso lado e a contratar as pessoas para estarem lá presentes. Portanto, muito obrigado, Rafael. Também queria agradecer aqui a empresa Transportes Coletivos e Graciosa, nomeadamente aqui ao senhor de Osmos, porque realmente tem estado aberto à comunicação, no sentido de programarmos o nosso passeio pela ilha. Portanto, tem estado também colaborante, tem estado atento a alguns pormenores que nós pedimos a esta empresa e ele prontamente se disponibilizou para dar resposta a estes nossos pedidos. Também queria agradecer aqui ao senhor Agostinho da Terra do Puntes, o que deve estar se calhar ali no bar, porque ele ontem teve uma iniciativa de vir junto a mim e de alertar. Olha, Amarim, amanhã, se vocês querem ir, quero hoje, vocês querem ir ao museu, é para vocês que apareçam lá, porque estou lá, vocês não têm nada a pagar porque hoje eu me apareçam lá. O Luís também estava lá. Portanto, foi uma visita interessante e queria agradecer também esta atenção dele que teve para connosco. Queria agradecer já agora também o Luís, porque desde que foi para São Miguel também estudar, tem estado apoiando aqui na banda. Portanto, muito obrigado Luís. Queria agradecer também aos teus pais, porque logo no dia que chegámos foram logo lá levar massa cevada e que tem sido bastante útil também no nosso padeção, no nosso pequeno almoço. Portanto, muito obrigado à vossa atenção e àquilo que nos ofereceram. Queria também aproveitar, porque nunca o fiz publicamente, queria aproveitar e já ouvi aqui o senhor José Gabriel Martins. Portanto, queria realmente aproveitar esta oportunidade para agradecê-lo publicamente, porque não me esqueço daquilo que as pessoas me fazem e daquilo que costumam colaborar as coisas, as coisas não, comigo não, não costumam que um sabe por outro. E realmente nunca tive esta oportunidade de agradecer, queria agradecer-lhe aquilo que fez, aquilo que fez por mim em 1999, quando saí daqui da Graciela para começar a extensão Miguel, a criar a minha obsessatura em enfermagem. Portanto, chegou-se ao peito de mim e disse, olha, Amarim, se tu queres, eu vou tentar te apoiar e vamos tentar te acompanhar e me atracular para o Conservatório de Nova Ponta de Algarve. E, de facto, estive lá, estava tudo pronto. Portanto, a crítica hoje veio de muitas partes e, com certeza, veio daquela organização de ensino e quero agradecer aquela oportunidade que deu-lhe na caminhada. Muito obrigado. Queria agradecer aqui ao Tiago também, ao Aldera Medina, porque também pedi-lhes para estar aqui presentes para fazer a filmagem do nosso concerto. E o Sr. Aldera Medina, isto foi, mas mons, e outros que não me desou-se por isso, como o Tiago, queria agradecer a vossa presença aqui, que, com certeza, vai ser muito importante para o futuro, para recordar este momento que está a ser muito especial para nós e para mim, é, nomeadamente, aqui neste lugar e junto a esta população, que vem-se relativamente bem. Muito obrigado. Queria agradecer também aqui à minha esposa, à Marinha, pela coragem, pela coragem de estar aqui sempre a apresentar estes temas. Portanto, foi um desafio que lencei, quando apresentamos o nosso concerto pela primeira vez, portanto, já estamos sobre uma filha armónica que está prestes a fazer sempre os 25 anos, e nunca tínhamos feito concerto na festa do Sr. Santo Cristo dos Milhares, em São Miguel. E este ano recebemos convite, e nesta altura lancei-lhe o desafio, e ela avançou, portanto, quero-te agradecer por isso. Muito obrigado. Queria também só agradecer ao meu pai, porque, de facto, o carro tem feito muitos esfeitos, e eu não tenho quebrado nada, não tenho quebrado nada, portanto, muito obrigado, muito obrigado por esta força para cá. Nossa, esta próxima vez não percebe, diga não. Não é isso. Ok, e por último, e por último, e realmente a minha agradecer aqui aos músicos, estes músicos, à direção, aos diretores, porque realmente tivemos um ano bastante difícil, um ano bastante difícil, um ano com muito trabalho, foi um concerto, tivemos o Sr. Santo Cristo dos Milhares, que existiu muito trabalho, porque estamos a falar duas horas de concerto, portanto, este ano, não se conseguia aprofundar as coisas como queríamos aprofundar, fomos a andar muito pela rama, para conseguir reunir o repertório, para fazer esse concerto, para além disso, foram cinco hinos que se introduziu no nosso repertório, cinco hinos novos, esta viagem cá, Marchas de São João, também pela primeira vez, este ano, avançamos com esta iniciativa, de facto, foi muito trabalhar, foi muito trabalhar, e sei que vocês estão cansados, estão um bocados gastados, e eu com este trabalho, mas estamos mesmo a terminar esta época, e vamos descansar, vamos descansar. Portanto, e queria realmente agradecer este esforço, que vocês tiveram este ano, que em dez anos, que eu andei por aqui, nunca a gente teve um ano tão trabalhoso, e tão exigente da vossa parte. Muito obrigado a vocês, e aos membros da direção. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, e para terminar, vamos então avançar com uma marcha, homenagem ao Armindo Lamas, de Vítor Rezentes, uma marcha de 2014, um compositor português, não me demoro mais. Muito obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. 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 Aplausos. 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 Também. Em nome de Fila Alemónica e Maculada Conceção, temos uma pequena lembrança para os maestres. Muito obrigado. Ao ilustre e formador, ao Maria José da Silva, pelo relevante contributo desenvolvido durante uma década da Filhar Monte Guimaculada da Conceição, na formação musical e na formação social dos seus músicos. A homenagem da Filhar Monte Guimaculada da Conceição, Ilha Graciosa 28.08.2016. Muito obrigado. A homenagem da Filhar Monte Guimaculada da Conceição. Aqui a placa dos 25 anos, aqui oferecido pela Filhar Monte Guimaculada da Conceição, que agradece ao maestro Manuel Eduardo Tancurta Silva o seu trabalho e desempenho nesta Filhar Monte Guadalupe, 28.08.2016. Ora, muito boa noite. Portanto, isto não era esprod e ainda por cima não me sedou. Portanto, eu sei que tenho trabalhado, mas é com a ajuda dos músicos, é que se faz alguma coisa e com as direções. Portanto, é pena, é pena, é pena, não é bem mais força, mas infelizmente as coisas são assim mesmo. A gente não pode ir buscar ninguém a Gaza descontraventado. É pena, mas eu penso que não a deixem morrer. É bom, não a deixem morrer. Porque há pessoal competente para vir para um aluguel. Eu acho que não a deixem morrer, que se alguém se interessasse. Eu estou há 25 anos à frente desta banda, ou seja, já há 28, mas estive ausente há 2 anos. Há 2 ou 3 anos, já não me disse, não é? E a única pessoa que veio à direção por segunda vez, desde que lá estou, foi aqui o Sr. João Agostinho, que merece uma boa salva de palco. Portanto, esperava que outros se fizessem igual, que voltassem outra vez, e esses novos também que se metessem. E quero agradecer em especial aos músicos. Alguns que... é o Norberto que não está cá, tem o Sr. Grigol, e tem... agora não me recorda o Jaime também. Foram os músicos que nos sofreram todos estes anos que eu e Castilho. Os outros, já fiz, uns estão de 10 anos, outros estão de 5, outros estão de 4. Mas esses, que é um desde o meu princípio, que é aqui à frente desta banda, esse é que dá um agradecimento especial, que bastante nos sofreram aqui, que às vezes acontece, a gente está mal disposto, e hoje é que tem que sofrer. Muito obrigado a eles. Uma salva de palmas. E também quero agradecer à filha harmônica da Fazenda, que nos fez este convite para virmos aqui participar com eles neste concerto. Portanto, por eles é que a gente estamos aqui, e agradecer uma salva de palmas a eles, que eles venham e demorecem todo o seu trabalho que gostaram. E a todo o pessoal presente, o meu muito obrigado, e espero que tenha agradado este concerto, e que não se esqueçam sempre de apoiar as filha harmônicas, que é o que está a faltar aqui, principalmente nesta ida. Tem que haver mais um apoiozinho às filha harmônicas, temos quatro filha harmônicas, têm que ser apoiadas todas elas. Como eu, o Almarim, acabou de dizer há pouco, esta filha harmônica que aqui se encontra, e não é que dá o número de concertos, mas segundo o que ele informa, quando eu falo sempre com ele, está sempre em concerto. Está em sempre concerto. É só, dizer, domingo, dizer... Portanto, se a gente também tivéssemos assim uns concertos nem tantos assim do mesmo, talvez a gente estivesse mais bem preparados, os músicos estivessem mais incentivados para os fazer, e assim está tudo em um suízo. Portanto, a gente tem-nos um bocadinho fora das coisas. Portanto, eu agradecia, eu agradecia que apoiassem mais a filha harmônicas, que fica bem para a filha, não é só para trás das expressões que é preciso estudar montes. As estudar montes são também, devem ser apoiadas para outras coisas que são necessidades. Muito obrigado, e até ao próximo SESP. SESP. Música 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 Música